E aí Poderia dizer, Cleiton, o terceiro quarto todo bom do Joinville, ele fez um bom terceiro quarto E o Paulo Stano nos últimos dois minutos, principalmente, voltou a jogar o bom basquetebol que jogou no final do primeiro tempo Já estamos aí no último quarto Último período pra você Vai trabalhar de jogada a equipe de Joinville E aí A bola não cai, ainda abriga no tapinha, consegue o Renato converter dois pontos pra Joinville 53 a 48 E de novo o Paulo Stano Marcação forte em cima do Munhoz Toilói pro Munhoz, fez o giro, é muito rápido E aí tem quatro segundos pra definição do Namce Ferme a jogada o Pedro, contra-ataque do Joinville E aí não aproveita a equipe catarinense Olha o roubo de bola acontecendo o roubo do Renato Ligação com a quadra ofensiva, toco pra cima Toco pra cima do Vitor Foi toco do Ed Na resposta lá o Paulo Stano, bate-bola o Toilói, foi pro giro A bola não cai, rebote do Wagner Último período pro match Temos seis pontos de vantagem Para Joinville Olha, acabou voltando ali agora O jogador de Joinville com essa bola Conseguiu ali O Aleu A progressão Mais uma vez Olha como ele acabou se atrapalhando ali Tentou ali voltar Mas não conseguiu evitar a saída Aí quando ele pegou a bola Ele já tava com o pé direito em cima da linha Pusou na linha, cometeu a violação E é bom colocar pra amigo de Sport TV Isso é uma explicação legal Tá aí o Alex, que tava zerado Mas já faz aí o seu mão no ponto no jogo, hein Fazendo um bom segundo tempo do jogo, Alex Mas é bom colocar pra amigo de Sport TV Porque quando o jogador tá dentro de quadra E tem a posse de bola Ele não pode pisar nas linhas que delimitam a quadra Ou seja, as laterais e as linhas finais Por isso é que quando o jogador vai bater um lateral Por exemplo, Clayton Ele pode sim pisar na linha Ele não pode ultrapassar Porque essas linhas que delimitam a quadra Elas não fazem parte da quadra do basquete Dois pontos, Joinville Gancho do Wagner Chega a 55 pontos, Joinville Estando 7 e 40 Nóis Mas ali um giro Fica pedindo bola lá o Alex Mas quem recebeu o Wagner Toiloy Vem participar do jogo Vem pro arrebeiro Bola, toca no aro A vantagem tá parando o jogo A falta do Henrique O Henrique tá marcando o Alex, né? O Alex é mais alto que o Henrique O Alex tá indo pra debaixo da cesta Foi jogando na posição de pivô E os seus companheiros precisam ter tranquilidade Mexer um pouco mais a bola Pra servir Fazer o passe ali pro Alex Tá sendo marcado por um jogador mais baixo E tá sabendo tirar proveito desse Uma falta fora do lance É posição do Paulistano Munhoz Fez ali a pausa Vem o arremesso de fora Direto pra sexta Três pontos mais Para o Paulistano Bola certeira do Elinho 55 para Joinville 53 para o Paulistano Bira É a segunda bola de três Dele na partida Novo encosta A equipe do Paulistano Olha como tem liberdade Não, Vitor Essa bola bateu no aro Vem pro contra-ataque O Paulistano Munhoz É ele e volta o jogo É Linho Com dois armadores O Paulistano E aí o ótimo passe Pro Alex Que foi parado Antes do esportivo Antes do esportivo Dois Confirmação do Guilherme E Locatelli Do árbitro do jogo Lemando que temos um árbitro E mais dois fiscais O pequeno torcedor Não quer perder Nenhum detalhe E a conversa Entre o Wagner e o Elinho O Munhoz É chamado Pelo Gustavo Conte Para um papo particular Aqui vem a imagem Imagino da microcâmera É como desperdício O primeiro danse livre O Alex Esse danse livre O Alex Não deu nem pra torcer Aproximadamente O segundo bateu mal O primeiro danse E o segundo Ele também Não aproveita Tinha chance De empatar o jogo Paulistano Que ainda tem A posse de bola Munhoz Alex Para pra ele Marcação forte Além do Alex Bateu bola Foi pra individual E de novo Foi parado Com falta Ou melhor Apenas ataque Bola Deixa de ser uma falta Mas não foi falta Entre o esportivo Diferente do que tivemos No lance anterior Munhoz Vai pra cima O arremesso É pra três Toca no ar O rebote do Alex Corifício Ninguém se aproximou Repetendo lá o Alex Girou Saiu muito bem Da marcação Alex Para empatar o jogo Joinville 55 Paulistano 55 Restando pouco Mais de seis minutos Jogo equilibrado Em Santa Catarina Vitor Quilibrado Recebe Esse é Durval Ameaçou pra três Fez a finta Vem Vitor Pra três Bola toca no ar Não cai Rebote do Alex Vem pra resposta O paulistano Elinho Pro Munhoz Vem ali Ameaçou pra três Só que você viu O Renato Fez o giro No tapinha Tentou O Wagner E a bola não cai Tenta a resposta Joinville Aleu Chora a marcação Pro Durval Volta o jogo Com Aleu Foi pra dentro Jogou pro alto Bola tocou no aro As duas equipes Desperdiçando aí Ataques Que poderiam Lhes dar a vantagem Agora é a vez do paulistano Munhoz Ainda ele Encarou Tá difícil passar E aí ele tentou inventar Uma bandeja A bola tocou no ar Voltou pra ele E a falta Do Henrique Tirou essa bandeja Da cartola Agora o Munhoz Vamos rever E depois O Henrique Fez a falta Olha agora o Elinho E o Gustavo Conte Que é o técnico Do paulistano Ficam ali Batendo boca Imagens recuperadas Pra você E o Elinho Foi devidamente Acalmado ali Pelo Wagner Animos acirrados O paulistano Que foi buscar Aí o placar Neste quarto período Tá empatado 55 a 55 É a velha vontade De querer ganhar Agora o Wagner Arremessa na tabela Bola voltou pra ele Deu sorte Insiste o Wagner Ainda atenta o tapinha Bem sucedido o Ed Paulistano Em vantagem 57 a 55 Vira o jogo O time visitante Sinalização do Henrique Recebe de volta Diego Pro Durval Saiu da marcação Ele tentou servir O Diego E a bola acabou saindo Olha o desespero Do Elio Vec É Tá preocupado Porque a equipe Tá jogando mal Nesse último quarto O Cleiton fez apenas Quatro pontos Já estamos aí Faltando 4 e 20 4 e 19 Pra terminar o jogo A equipe só fez Quatro pontos no quarto Sofreu até agora Nove Nove a quatro É o placar favorável A equipe do Paulistano Que tá forçando o jogo Muito dentro do Dentro do garrafão Próximo a sexta Se utilizando ali Do Wagner Do Alex Do Toyloy Três jogadores fortes Que jogam E trabalham bem Ali dentro da área pintada O Ed também ajudando O jogo tá sendo Concentrado agora Ali embaixo O Alex foi pro banco Agora Alex Valeu os pontos E foi bola do Toyloy Bola do Toyloy Mira falava do Alex O Alex foi descansar Mas o Toyloy Agora No gancho Converteu a sexta E ainda terá bonificação O Alex que Nos últimos minutos O maior pontuador da partida Vai dar uma descansada ali o Alex E agora o tempo pedido Vamos ouvir aí O Enio Weck Volta a fazer a giro Só que Diego Não tô escutando a jogada Giro, giro Espero o Diego sair aqui Com o chamariz Faz a bola Entrar nele aqui A hora que entrar Matias No fundo Nós estamos explorando Contra a zona Essa bola aqui Para a defesa fechar Para a gente poder tirar a bola fora Com um bom arremesso Se não fechar Atenção nesse passo Vamos aproveitar bem esse ataque Não precisa ser de três É aproveitar esse ataque É uma defesa Mas dá atenção Você tem que pintar Dar o bode ao bode Fechar direito Fazer a falta antes Fazer o fóio antes Vai na bola Para a bola antes Tá Fazendo a sexta aqui Uma boa defesa de novo Quando a bola estiver aqui No fócio de baixo Nós temos que ameaçar E voltar Ameaçar e voltar Vocês não estão ajudando Tão tudo parado Cada um com o seu Tá Fixa na bola Para que enrelatou a bola Estratégia do Enio Weck Enquanto a gente tá revendo O gancho do Toilói Por outro ângulo A bola ainda bateu duas vezes Antes de cair Ele sofreu a falta do Matias Vai pro lance livre de bonificação A equipe do Joinville Tem que voltar a marcar Tem que voltar a defender bem Talvez até estender um pouco Mais a sua defesa Empurrar um pouco O ataque do Paulistano Pra fora do garrafão Agora tem muito jogo Pela frente O Enio foi muito tranquilo No seu pedido de tempo Quatro pontos Continua a diferença 59 a 55 Favorável ao Paulistano Vamos ver se a equipe Vai corresponder em quadro Ao que o Enio pediu Você viu que desperdiçou o lance livre Não, o Toilói Aí o Vitor Durval Vem a remeus Pra três Bola tocou no aro Ia estourar o tempo E agora o Diego Pegou essa bola fora É, quando ele pegou O rebaixo ofensivo Ele caiu e pisou na linha Tá ali o Maurício Seru Sinalizando exatamente isso Que o Diego pisou na linha Portanto bola fora Posse para o Paulistano Restando 3 e 46 Pode ir, vai lá É o Elinho Vai de volta a quadra lá o Alex Teve liberdade Quando foi pra definição A arbitragem tá pegando mais uma falta Falta do Henrique Mais uma vez Olha como o Alex foi ali Pelo arremesso E aí A arbitragem Falta Não tem argumentação sobre isso Não existe argumentação sobre isso Dois Anibus acirrados Ouvimos aí O Guilherme Locatelli Que é o árbitro do jogo Bate o primeiro lance Livre Dá o Alex Chega a 60 pontos O Paulistano Olha, também Estão jogando Simultaneamente Brasília e Uberlândia Primeiro tempo Já encerrado 52 para o Brasília 35 para o Uberlândia Outra partida aí Também em andamento Pelo novo basquete Brasil Temporada 2012 2013 61 55 Agora foi Progredindo O jogador Dijonville E o Elinho Acabou Fazendo a falta Em cima do Henrique Aí a arbitragem Sinalizando ali Que a falta foi fora Do ato do arremesso Ou seja O Henrique estava passando a bola Por isso a bola vai ser reposta Em jogo Atrás da linha de frente E o bem Joinville A tentativa da jogada individual Bola bateu na tabela Ainda insiste No tapinha Pelo alto Rebote de Joinville Matias Aí zaria a proteção Interceptação No meio do caminho E agora a briga Pela posse de bola Tínhamos ali o Ed O Vitor E também o Diego E é bola presa É como não temos mais Essa situação De bola alto Durante o jogo O árbitro imediatamente Após o sinal Que foi feito ali Com os dois polegares Para cima Aí a repetição O ocasionou A bola presa Então após ele fazer O sinal dos dois polegares Para cima Ele olha para a mesa Para ver para onde A seta está apontando A seta que vai determinar Quem vai ficar com a bola O Paulistano Que vai ficar com a bola A seta estava apontando Para o ataque do Paulistano A reposição vai ser feita Atrás da linha Que estiver mais próxima No caso ali A linha de fundo Agora a bola entrou em jogo O cronômetro Voltou a correr A seta vira Para o ataque Da equipe do Genvírio Esse é o sistema De posse de bola alternativa Vem buscar jogo Alex Vamos ver o Paulistano Faz o giro lá o Alex Acabou se atrapalhando Deu sorte Faz bem a recuperação Lá o Munhoz A bola cai com o Elinho Coro no ar O repote do Toilói Com o auxílio da tabela Dois pontos Mais para o Paulistano Está sentindo Na cabeça o Toilói 63 a 55 Abre uma vantagem Importante o Paulistano Nesta reta final de partida Oito pontos Diego O jogo nem recebe Ainda o Diego Encarou a marcação Para o Aleu E aí ele tentou O Durval não conseguiu Contra-ataque do Paulistano Alex Ele andou Fez falta de ataque Fez tudo Alex Mas a arbitragem Marcou a falta de ataque Um contra-ataque De três contra um O Alex poderia ter Um pouquinho mais De tranquilidade Olha lá O companheiro livre Do lado esquerdo O Ed É o Ed livre Falta de ataque Do Alex Agora de novo Como o Toilói Ganhou o lance De dois jogadores Do Genvírio E depois ficou sentindo Ali a cabeça De muita força física E de novo o jogo parado Tempo pedido pelo Eruvec Técnico de Jões Vili Aqui nós vamos fazer a camisa Vem do lado do Thiago Aqui troca Acerta essa bola nas costas Se você sair Bater pra dentro Matias Vem pro fundo Pra segurar a defesa no fundo Vamos olhar ele aqui no fundo Sem querer dar cabeçada Na defesa Paciência Fazer uma bola E sair na zero Aqui e pressionar Fez a cesta Pressiona Vai recuperar uma Duas bolas Estamos no jogo de novo Já tem dois minutos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos aí, gente Vamos aí, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Você viu a sinalização A jogada do Eruvec Olha como Acabou ali voando O Vitor Alguns dos lances Da partida pra você O gancho do Abner A gente tá vendo aí O arremesso de três Do Elinho Umas das jogadas Pra você Da partida E por enquanto Tem o Paulistano Em vantagem Essa marcação O Paulistano Tem um aleu Nós ficamos de novo Com ele Ainda tem nove segundos O Joinville Pra buscar a jogada Interceptação Do meio do caminho Como de bola Do Elinho Como ele esperou Chegar ao time Do Paulistano Se apresentando Lá o Munhoz Restando um minuto e meio Gasta o tempo O Paulistano Tem oito pontos De vantagem Foi pra cima Ali o Elinho E o jogo Tá parado Restando um e vinte e sete Falta Cometida lá Pelo Durval E tá aí o Alex Teve participação Importante Nessa virada Do Paulistano É No primeiro tempo De partida Ele zerou Até agora Ele já tem treze pontos No segundo tempo Fazendo um bom Segundo tempo De jogo Aproximando um pouco Mais da sexta Jogando ali embaixo Aproveitando Em alguns momentos Que tava sendo marcado Pelo jogador mais baixo Teve uma boa leitura De jogo Converte os dois Lances livres Elinho Vantagem do Paulistano Aumenta para dez pontos Gostando um pouco Mais de um minuto Para o término do jogo Fica com a bola Joinville É o Diego Vem o arremesso Para três A bola não cai O rebote do Matias Fez o giro Consegue Converter Mais dois pontos Joinville Joinville faz o sexto Desculpe Cleito Mas é importante Joinville Faz o sexto ponto Apenas o sexto ponto Nesse último quarto Dezessete a seis É o placar Do quarto favorável Paulistano Se no terceiro quarto Joinville chegou a colocar Vinte a três Nesse último quarto Paulistano tá colocando Dezessete a seis E com isso Praticamente definindo o jogo O Elinho entrega ali Uma das bolas A um dos fiscais Pra que o Alex Possa ali bater Os Dances livres Parou o relógio A equipe de Joinville Temos aí nesse momento Oito pontos De vantagem Para a equipe Do Paulistano Tá aí o Alex Que se destacou No segundo tempo Chega a sessenta e seis Pontos O Paulistano Bola taca no ar Acabaram caindo É o posto de bola Joinville E aí Consegue enterrado Diego Sessenta e seis A cinquenta e nove E agora E agora Coenville vai tentar Parar o relógio Deu bem da marcação Lá o Munhoz Vai embora o Wagner Falta acontecendo Falta acontecendo Foi o décimo desperdício Na linha de lance Livre do Paulistano Do Paulistano Décimo primeiro Agora cobrou vinte e cinco E fez quatorze Aproveitamento muito baixo Olha de novo Acontecendo ali A falta Dessa vez Do Henrique A quarta falta dele Mais uma do Henrique Olha o Enio Veck Técnico de Joinville E como já estourou o limite De faltas coletivas A equipe de Joinville O Munhoz vai para a área De lance livre O Beto primeiro Chega a sessenta e oito Pontos Paulistano Sessenta e nove A cinquenta e nove E dez pontos A vantagem Da equipe do Paulistano Aleu Ele vai buscar o Diego E novo com Aleu Encarou a marcação E aí com o auxílio da tabela Converte mais dois pontos A equipe de Joinville Sessenta e nove A sessenta e um Restando vinte e seis segundos E o Gustavo Conte Técnico do Paulistano Para o jogo Obviamente agora O objetivo Da equipe do Paulistano É fazer esse relógio andar E a gente está vendo a imagem Do banco do Joinville O Enio Vec Pouco falou com a sua equipe Diferente do Gustavo Conte Vamos ouvir Estratégia montada Pelo Gustavo Conte Tentar aí ganhar O máximo de tempo possível Você está vendo aí o Diego E agora o Matias acaba parando o jogo E tendo mais uma falta Vai lá em cima do Wagner Que agora o Paul Desperdiçou aí Dois lances livres Desperdiçou o primeiro lance livre Dá o Wagner Mais uma tentativa Gustavinho vai botar a rapaziada Para treinar o lance livre Viu Cleiton Está perdendo muito o lance livre Desperdiçando muito Não pode Converte o segundo Wagner Setenta a sessenta e um Nove pontos A vantagem do Joinville Aí vem um remesso de três Bola toca no aro Rebote no Wagner Que até no primeiro lanço Conseguiu sair do Matias Mas depois Acabou sofrendo a falta A restaura de dezesseis segundos A equipe de Joinville com a derrota Ela vai se manter ali na décima terceira colocação Independente do resultado Dos outros resultados O Mogi pode encostar um pouquinho Chegar a sete vitórias Joinville tem oito Mas o Joinville que teve um bom início da competição Já vai ficando ali na disputa Das últimas posições da competição Precisa dar uma Repensada Enfim Rediscutir dentro do grupo O que está acontecendo Onde o grupo está falhando Porque os últimos resultados Realmente estão colocando a equipe Cada vez mais para baixo Interceptação do Munhoz Olha como ele tenta ali Gastar o tempo E aí acaba sofrendo a falta Restando oito segundos E de novo o Wagner Desperdiçando mais dois lances livres Pelo lado do Paulistano Setenta a sessenta e um Que a gente está revendo ali Olha como o Munhoz ia para a sexta E aí ele volta A tentar ali Segurar a bola Ganhar tempo Sentiu ali o Munhoz Mas está tudo bem com o Panamengo Ainda jogos dessa rodada deste sábado A gente tem o Tijuca Enfrentando Vila Velha Lá no Tijuca Bauru recebe o Mogi Difícil para o Mogi Ganhar o jogo lá No panela de pressão Lá em Bauru Liga Sorocabana Pega o São José Lá em Sorocaba O basquete cearense Recebe a equipe de Franca Do Flamengo Líder invicto Flamengo Dezoito vitórias em dezoito jogos Faz o jogo contra o Minas Na rodada dupla Lá no Tijuca Tênis Clube Desperdiço Primeiro lance livre O Munhoz Aí lembrando que o Brasília Está jogando Está no intervalo Vai vencendo O Berlândia Por cinquenta e sete Já começou agora O terceiro quarto Cinquenta e sete a quarenta e três Roberto segundo Munhoz Setenta e um A sessenta e um Cinco segundos Vai embora o Aleu E aí ele tem espaço Para a sexta Chega a sessenta e três pontos Joinville Agora temos o final de jogo Em Joinville Setenta e um para o Paulistano Sessenta e três para Joinville Olha agora o Matias Fica ali na bronca Jogadores Se desentendem Mas está tudo bem Já o Matias Aceitando ali as desculpas Dos jogadores Do Paulistano Vitória Do Paulistano Setenta e um A sessenta e três Continuando a bronca Ali o Matias Paulistano interrompe A série de quatro Vitórias consecutivas De Joinville E volta a vencer Na competição Chega a sua décima vitória Daqui a pouco aí A Karen Couto Vai tentar ali Esclarecer Porque o Matias Ficou nessa bronca Danada aí Com os jogadores Do Paulistano No final Clima esquentou Em Joinville Olha que bela imagem É a união Dos jogadores do Paulistano Paulistano chega aí A dezenove jogos Dez vitórias E Joinville Conhece aí Mais uma derrota No seu décimo oitavo jogo Chega a sua décima derrota Nesta edição Do Novo Basquete Brasil Nós vamos à quadra Com o Karen Couto Bom Matias Ficou alguma coisa pendente Do jogo Estava aí reclamando Não, não É só o ânimo do jogo Estava muito estressado Infelizmente perdemos o jogo De oito pontos Mas estamos aí Temos um jogo lá em Minas E temos ganho de qualquer jeito Encerrou a sequência de vitórias Felizmente encerrou Mas estamos aí Firme forte Fazer um bom treino amanhã Para terça-feira lá em Minas Conseguir a vitória Tá certo então Obrigada E você sabe que na terça-feira Com transmissão do Sport TV Teremos aí Minas E Joinville O jogo aí que se referia O Matias Vamos novamente à quadra Com o Karen Couto Bom Alex Destaque da partida? Destaque não Acho que o destaque Veio a equipe inteira Todo mundo fez a sua parte Todo mundo colaborou Todo mundo Jogou de uma forma que Eu pude me destacar no segundo tempo E estou muito feliz com a vitória Acho que o mérito é da equipe Não só o meu Bastante disputada Qual foi o diferencial do palestano? Hoje foi a defesa A união do grupo também Foi importante E a gente tem que pensar sempre assim Todos os jogos Defender, defender E estar sempre unido Um apoiando o outro o tempo todo Tá certo, obrigada Obrigado o Karen Couto Entrevistando aí o Alex Que foi fundamental Para essa virada do paulistano Virabelo Paulistano conquistando mais uma vitória E Joinville tendo aí uma sequência De bons resultados Interrompida Olha, foi um jogo em que as equipes Se alternaram O segundo quarto Pertenceu à equipe Do Joinville Do paulistano Melhor dizendo Veio o terceiro quarto Joinville foi melhor Chegou a colocar 20 a 3 E no último quarto do jogo Voltou a dar paulistano O primeiro quarto Foi um quarto muito equilibrado E dentro dessa Sobe e desce das equipes A equipe do paulistano acabou Levando a melhor Teve um pouco mais de tranquilidade Teve uma leitura de jogo melhor Explorou principalmente No último quarto A jogada próxima à sexta Com o Alex Que fez um segundo tempo muito bom Com 15 pontos no segundo tempo Com o Toyloy Que também ali embaixo É um jogador de força E andou resolvendo Com o Wagner Que apesar dos lances livres perdidos Foi um jogador que ajudou muito também E com essa leitura de jogo E jogar mais próximo à sexta Praticamente abdicando Dos arremessos de 3 pontos A equipe do paulistano Teve melhor presença em quadra No último quarto de jogo E conquistou uma vitória Muito importante na partida Esta agora A equipe do Joinville Se preparar um pouquinho melhor Ter um pouco mais de tranquilidade O Enio com certeza Está com isso tudo anotado E com isso tudo na cabeça Para passar para os jogadores O Enio que faz um trabalho muito bom Que é um excelente técnico Para a equipe poder se preparar Para enfrentar o Minas Na próxima terça-feira Portanto nós vamos ficando por aqui Paulistano conquistando mais uma vitória Superando o Joinville E fora de casa 71 a 63 A gente agradece a participação Da Karen Couto Também do Pirabelo E um agradecimento todo especial Você que esteve conosco Grande abraço EsporteV O canal campeão O Enio com 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 o 11 anos depois do PENTA